Fala, moleques, moleques, beleza? Rezende, veio aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal um vídeo diferente Por quê? Fazia tempo que eu não pregava uma peça no João Vitor, né? Fazia uma pegadinha com ele E hoje é o dia ideal pra eu fazer isso Por quê? Minha mãe saiu, meu pai tá trabalhando, eu acordei cedo e o João Vitor tá dormindo Então hoje é perfeito pra gente fazer isso, ok? Então eu vou fazer uma pegadinha com ele Que eu fiz com o Luiz Lá na YouPix, na Anime Friends A gente pegou um copinho d'água e jogou, né? A gente jogou bem pouquinho água na orelha dele E aí o Luiz ficou louco assim E ficou pegando atrás de mim e tal Eu vou deixar o link na descrição pra você dar uma olhada Caso você não tenha visto, tá? Mas eu vou fazer isso com o João E eu quero ver qual vai ser a reação dele Mas antes, eu preciso avisar vocês Que hoje vamos ter live stream às 7 horas da noite 19 horas E também tivemos vídeo aí meio-dia, ok? Eu não sei do que vai ser a live stream Eu acho que vai ser ou de Minecraft a sério Ou trote, zoando, alguma coisa assim Então eu conto com todos vocês lá Às 7 horas Então vamos pegar aqui Vamos colocar um pouquinho d'água, né? Vou colocar gelada, né? Porque gelada é o fluxo Vamos pegar aqui E eu lembro também Eu preciso mostrar pra vocês Que ali No final do corredor A gente tem tipo Um corredorzinho aqui Pra quem conhece minha casa sabe Aí você vai até o final e vira à esquerda Lá é o quarto do João Vitor E lá ele tá dormindo, beleza? Então vai ser esse caminho Que a gente vai fazer Meu Deus do céu Meu Deus Muito burro Ok Acho que assim tá... Nossa senhora A gente jogou tipo isso Um dedinho No Luiz A gente vai jogar isso no João Vitor Beleza Bom Vamos lá, galera Vamos lá Ele deve tá roncando Eu posso falar um pouco alto Porque o João Vitor tem um sono pesado do caramba Né? Eu só tenho aqui Caraca, como que eu vou abrir essa porta? Eu só tô com um pouquinho de medo, galera Da reação dele Porque A última vez que eu fiz isso Que eu também vou deixar o link na descrição Das duas pegadinhas que eu fiz O João Vitor tomou um susto absurdo Né? E minha mãe viu o vídeo E aí por isso ela não deixa mais eu fazer Entendeu? Mas vamos lá Vamos lá Vamos ver que Como que ele vai se sair hoje Vamos lá Eu não posso, senhor João Vitor? João Vitor João Vitor João Vitor Calma Bom, galera Deu um corte Porque eu fiquei assustado Com a reação dele E aí eu falei Meu Deus do céu O João Vitor tá morrendo E aí eu fui lá ajudar ele Mas tá tudo de boa Agora ele voltou a dormir Eu acho, né? Vamos lá Vamos ver se Voltou a dormir Agora ele tá dormindo na minha cama Aqui Aqui, João E aí, João? E aí, João? O quê? Sai Tá bravo? Tô Muita? Sua Muita? Não Desculpa Você tomou susto, João? Tomei E eu achei que você tava morrendo, João Por quê? Porque você caiu no chão, João Você caiu que nem uma pedra dura no chão, assim E eu achei que você tava Tendo um piripaque Mas você vai dormir agora? Então beleza, bons sons Desculpa, desculpa E galera, é isso Vocês me pediram no Twitter Pra trolar o João Eu coloquei lá no Twitter que ele tava dormindo E a galera, ah, trola ele, trola ele, trola ele Que mal Pessoas más, né? É, fi, garotada de hoje em dia tá mal Mas Então eu fiz aí o que vocês pediram, beleza? Algumas outras vezes eu posso também trolar ele de novo Só que de outros jeitos E eu também tô afim de trolar minha mãe Se trolar minha mãe, isso é legal, né? Corda? Nossa, que mula Mas tá bom Então é isso galera Hoje live stream às 7 horas da noite Tá? Vamos lá Eu quero todos vocês aqui no canal Às 6h59 já pronto com a pipoca e com a Com o que? Com a coca Com chocomil Chocomil Galera, valeu Falou E Já Chuuu Nossa Calma Chuuu Nossa senhora Calma, agora vai Chuuu 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 Obrigado.